Até ao dia em que gravamos este podcast, Portugal atingiu as 507.108 pessoas infetadas pela Covid-19. Dia 13 de janeiro bateu-se um novo recorde num só dia. Morreram 156 pessoas, aumentando para um total de 8.236 mortes. Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, com especial incidência na zona centro, subiram para o último nível do plano de contingência. Dos atuais 4.240 internados, 600 deles encontram-se atualmente nos cuidados intensivos. Pelo mundo, somam-se mais de 91 milhões de infetados e aproximadamente 2 milhões de mortos. Como reflexo do aumento dos números em Portugal, o governo anunciou prolongamento do estado de emergência, para já, por mais um mês. Nove meses depois de se ouvir falar do SARS-CoV-2 em Portugal, a ciência subiu ao palco de um mundo sedento de respostas e soluções. Como combater o vírus era o desafio colocado aos vários laboratórios mundiais. Dois deles seriam os primeiros a ver as suas vacinas validadas oficialmente, a Pfizer com a BioNTech e a Moderna. Logo, se seguia a vacina de Oxford, a parceria com a AstraZeneca e posicionava-se com mais uma solução de dosagem nova. Mais outros 50 projetos decorrem, mas grande parte receberá aprovação apenas no final deste ano. Dia 27 de dezembro de 2020, era administrada em Portugal a primeira vacina contra a Covid-19. Para já, o plano de vacinação em Portugal prevê 9.750 doses aos profissionais de saúde como primeiros destinatários. Neste mês de janeiro, mais 300 mil doses estão previstas para outros grupos. Mas haverá eficiente distribuição destas vacinas? Quanto tempo se esperará até termos a tão falada imunidade de grupo? Será a nova vacina a chave para derrubar o coronavírus? É o que vamos tentar saber com o convidado de hoje. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, é igualmente diretor do Departamento de Coração e Vasos do Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Recentemente foi ainda nomeado presidente da World Heart Federation. Liderou o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas até ao final de 2020 e foi nesse papel que considerou publicamente que os estudantes de medicina deveriam ser considerados como profissionais de saúde no que toca à vacinação. Fausto Pinto tem sido pioneiro nas medidas de prevenção das suas equipas. No passado ano, conseguiu que alunos, professores e todos os restantes profissionais da Faculdade de Medicina fossem vacinados contra a gripe. Agora, defenda a mesma prática para esta nova vacina. Professor, bem-vindo a mais um podcast. Obrigada pela sua presença. Janeiro é um mês imperativo para que se comunique a importância desta nova vacina e o professor tem-se debatido muito para fazer chegar as informações certas aos canais certos. A primeira pergunta que lhe faço, e que é uma pergunta que muita gente faz na opinião pública, apesar de toda a informação que já tem sido passada, é se esta vacina vai curar ou vai prevenir. Obrigado, Joana, e obrigado por este podcast, que eu acho que é muito importante para podermos falar daquilo que introduziu e que já deu o tom e que tem a ver com um dos momentos que eu diria mais críticos da nossa civilização e que estamos neste momento a atravessar. e que é de facto ter sido encontrada aquilo que para uma doença com estas características é fundamental, encontrada uma solução que nos vai permitir a médio prazo poder ultrapassar aquilo que é neste momento a maior catástrofe a nível mundial. As vacinas não é nada de novo, ou seja, o conceito de vacinação é um conceito que existe já há muito tempo e foi através da vacinação que se conseguiu erradicar doenças que foram responsáveis por também pandemias grandes e que levaram à morte de milhões de pessoas. Estamos a falar de situações como a varil ou a poliomielite que no século passado foram responsáveis por de facto situações dramáticas e que foram solucionadas pelo desenvolvimento da vacina. E quem diz estas doenças diz outras doenças em que a vacina foi fundamental para podermos de facto ultrapassar esse problema. A vacina não cura, a vacina previne, porque o conceito de vacinação é precisamente esse, é preparar o organismo humano para um determinado agente infeccioso para quando o organismo contacta com esse agente estar preparado para poder responder e para de certa maneira poder aniquilar esse agente infeccioso que está a tentar invadir o organismo humano. E portanto a vacina não é um medicamento nesse sentido, mas é uma forma de poder introduzir no organismo humano, e há vários tipos de vacinas, essa dita imunidade, ou seja, de estimular, e há várias metodologias para o fazer, de poder estimular o nosso organismo a desenvolver a imunidade, e nós temos dois tipos fundamentais de imunidade, que é a imunidade do moral, que é produzir nos tais anticorpos que vão neutralizar o vírus quando ele entra no nosso organismo, e a chamada imunidade solar, que são as cháulas, as cháulas específicas que vão ser responsáveis também para contribuir para a distribuição, digamos assim, desse agente infeccioso. E portanto, eu diria que as vacinas foram um dos maiores avanços em termos científicos e talvez com um dos maiores impactos em termos populacionais, porque de facto a utilização da vacina permite, no fundo, proteger as populações. E essa é a grande, uma das grandes mensagens, e que neste momento é fundamental passar, é que a vacina é importante não só para a pessoa que toma a vacina, estando-se a proteger a si própria, mas é, eu diria, acima de tudo, muito importante para a comunidade. Ou seja, as vacinas só funcionam em termos comunitários, se houver um número suficiente de pessoas que sejam vacinadas e que permitam criar aquilo que se dizia como imunidade de grupo. Ou seja, termos a capacidade de poder ter um número muito significativo de pessoas vacinadas, que faz com que o vírus deixe de ter, no fundo, receptores, transportadores, transmissores desse vírus e, portanto, cortam-se aí as cadeias de transmissão do vírus. E daí o que tem procurado passar-se essa mensagem, e neste momento talvez seja uma das mensagens, não é a única, mas uma das mensagens mais importantes, é precisamente criar confiança nas pessoas para se vacinarem e isso vai ser importante não só para as pessoas em si individualmente, mas para a comunidade como um todo para podermos ultrapassar esta situação. Deixe-me citá-lo, porque nem de propósito, disse há pouco tempo algo que fundamenta muito aquilo que acaba de dizer que é, e cito, só se consegue a imunidade de grupo pela vacinação, senão seria um genocídio. Quero explicar este embate na sociedade, se não houver uma vacinação rápida. Exato. É que nós temos, do ponto de vista biológico, potencialmente, dois tipos ou duas formas de chegar à imunidade de grupo. Uma é a vacina e a outra seria, teoricamente, toda a gente se infectar. E porquê é que eu digo que isto seria um genocídio, uma hecatombe? É porque nós sabemos que em relação a esta doença, como outras doenças infecciosas, mas esta em particular, já temos o conhecimento suficiente para saber que é uma doença que tem um potencial maligno muito elevado, não só no que representa em termos de doença aguda como de doença crónica. Portanto, é uma doença que não é bom de se apanhar. Embora, de facto, a maior parte das pessoas infetadas por este vírus não venham a desenvolver problemas significativos, mas há uma parte que vai desenvolver, quer na fase aguda, e isso talvez seja, neste momento, o problema do ponto de vista, sobretudo do ponto de vista médica e do ponto de vista de pressão nos sistemas de saúde, é muito significativo, porque sabemos que cerca de 2 a 3% destas pessoas infetadas vão desenvolver uma doença suficientemente grave para terem que ser tratados no ambiente de cuidados intensivos, e, variando um bocadinho com as séries, mas entre 5 a 10% destas pessoas vão necessitar de internamento. Para além disso, há tudo aquilo que representa o facto das pessoas ao estarem infectadas, mesmo não tendo sintomas, ter que ficar isoladas, e, portanto, o que isso significa em termos também sociais e do impacto que isso tem também em outros níveis. Portanto, se tivermos depois, e também já temos essa noção, uma taxa de letalidade na ordem de 1%, e também tem variado um pouco de país para país, mas neste momento temos 500 mil pessoas infetadas em Portugal, temos 8 mil mortes, portanto, aqui estamos a falar à volta até mais de 1%, à volta de 1,6%, 1,7%. Portanto, se virmos esta taxa de letalidade, agora imagino que se tivermos 10 milhões de pessoas infetadas, isto significaria que teríamos, no mínimo, à volta de 150 a 200 mil mortes. Isto é completamente inaceitável, quer dizer, isto seria, de facto, algo, e estamos a falar apenas da mortalidade, nós estamos a falar da morbilidade, das escuelas, das alterações que sabemos já que podem ficar resultantes desta doença. Portanto, isto é completamente inaceitável do ponto de vista ético, do ponto de vista médico, do ponto de vista, eu diria, humano, e, portanto, daí não ser essa via não ser de todo possível e aceitável. O que se pensou inicialmente, ou algumas pessoas pensavam inicialmente, é que a taxa de letalidade que a doença teria talvez não fosse assim tão elevada. Mas hoje em dia já temos essa certeza, que aliás começamos a ter relativamente cedo, quando se começou a perceber o impacto que isto estava a ter noutros países. E daí essa expressão que eu utilizei, que repito novamente, que só seria possível nós atingirmos a imunidade de grupo se, de facto, tivéssemos uma vacina. E já agora deixe-me dizer-lhe que não há história de nenhuma infecção ter atingido a imunidade de grupo apenas pela via da infecção. Mesmo as situações em que se verificaram situações pandémicas, e estamos a falar, por exemplo, há 100 anos, quando houve a grande pandemia da gripe, na altura, que estamos a falar de milhões de pessoas que morreram e das escuelas que ficaram, muitas delas que só se observaram alguns anos mais tarde. E, portanto, este conceito de imunidade de grupo é algo que há consenso na comunidade científica, que deverá ser atingido com o recurso a uma vacina. Isso implica a aceleração da vacinação, que é algo também que sei que o preocupa, porque ainda há pouco, tentando atualizar os números, dizia algo como porquê que recebemos 140 mil vacinas até ao momento e foram, na altura referia, administradas apenas 30 mil. Eu penso que os números agora atualizam, pelo menos de acordo com o SNS e com a DGS, apontam para as 74 mil vacinas já administradas. Mas aquilo que perguntava, e eu lanço novamente a pergunta, é porquê que há este desfazamento? Porquê que ainda não foram administradas todas as vacinas nas quais já estão em nossa posse? E porquê que não se acelera o processo quando ele é cada vez mais urgente? Essa é a grande questão, não é? Mas vamos só aqui recapitular duas ou três coisas. Há de facto aqui um problema, que é a disponibilidade das vacinas. Como sabe, nós integramos como comunidade europeia, foi feita uma negociação centralizada e a distribuição também é centralizada. Isso tem vantagens e tem desvantagens, obviamente. Essa distribuição é feita proporcionalmente à população e, portanto, nós estamos integrados dentro desse acordo, que é um acordo que foi assinado e que deverá ser respeitado. Embora já existem países que estão a fazer alguns acordos paralelos, como a Alemanha, por exemplo, embora aparentemente tenha sido uma negociação prévia, uma vez que a empresa é alemã. Mas, enfim, de qualquer forma, este é um problema, de facto. Portanto, é um problema da disponibilidade. Mas a questão que se põe é, ok, muito bem, nós temos poucas vacinas ainda, mas ao chegarem as vacinas, por poucas que sejam, devem ser administradas de imediato. Ou seja, aquilo que nós dizemos, que eu digo e que muitos colegas dizem, partindo do princípio e do conceito de que pessoa vacinada é pessoa protegida, portanto, quanto mais rápido nós protegermos as pessoas, mesmo que em números ainda relativamente incipientes, melhor. Portanto, mais estamos, no fundo, a selecionar as pessoas que vão começando a ficar imunizadas e tirando, digamos, dentro do circuito de potenciais infectados. Esse é um aspecto. Por outro lado, um dos aspectos que se tem debatido muito é a questão das prioridades. Ou seja, temos poucas vacinas, como é que vamos, de que tipo de prioridades é que vamos dar? E claro que isto pode, e é, suscetível, e o facto de termos nem sempre prioridades que sejam homogéneas em termos globais, portanto, haver diferenças, algumas diferenças entre alguns países, mas alguns conceitos que estão mais ou menos aceitos. A questão de ser ou não os profissionais de saúde primeiro, a maior parte dos países fizeram isto e a razão é simples. Não é tanto, lá está, aqui não é tanto para o facto dos profissionais de saúde terem uma maior taxa de mortalidade, por exemplo, não é, não é verdade em si, até porque os profissionais de saúde talvez saibam defender melhor, e portanto, aquilo que houve, embora tenham, infelizmente, morrido vários profissionais de saúde pelo mundo fora, tive amigos que morreram, mas a principal razão para ser os profissionais de saúde a serem vacinados primeiro é, digamos, proteger primeiro aqueles que vão proteger os outros. Portanto, e no fundo, dar uma maior tranquilidade também e uma maior capacidade, se quisermos, mesmo em termos operacionais e em termos de organização, de forma a que aqueles que têm, de facto, que tomar conta de todos nós, no fundo, serem, digamos, os primeiros a serem protegidos, porque isso vai fazer com que tenhamos mais mão da obra, digamos assim, de profissionais de saúde para poderem tratar, no fundo, das pessoas e tratar da comunidade. Portanto, essa é, digamos, a razão principal que eu vejo para ser os profissionais de saúde, e concordo, de ser os profissionais de saúde em primeiro lugar. Depois põe-se, a partir daí, quais é que devem ser as prioridades. O que foi definido aqui em Portugal foram os lados, também estou de acordo, também me parece que é adequado, mas depois eu penso que o critério, que, sobretudo tendo em conta o número limitado de vacinas que temos, e qualquer critério é passível de ser criticado, e em medicina nós estamos habituados a isso, quer dizer, se chegamos a consenso, mas muitas vezes há pequenas ou grandes diferenças em relação a algum tipo de critérios, mas o critério a seguir é que pode ser mais discutido. E aquilo que a maior parte dos países têm feito é utilizar o critério idade, idade e grupos de risco, dependendo também do número de vacinas que têm. Por exemplo, nós temos um exemplo, que neste momento é o melhor exemplo a nível mundial, que é Israel. Israel conseguiu, enfim, seguramente negociar bem o número de vacinas que têm, e neste momento eles já conseguiram vacinar. Israel é um país com cerca de nove milhões de habitantes, tem cerca de 20%, eles já vacinaram cerca de 20% da população, perto das milhões de pessoas que estão vacinadas, e fizeram, do ponto de vista estratégico, algo que também me parece correto. Aqueles, neste momento, têm mais de 70% das pessoas com mais de 60 anos vacinadas. Ou seja, sabendo nós que a idade é um dos principais marcadores de risco para esta doença, sobretudo para, quer em termos de mortalidade, quer em termos de morbilidade, a estratégia aqui de proteger mais rapidamente os mais idosos, parece uma estratégia, parece-me a mim, uma estratégia adequada, porque vai permitir proteger aqueles que também têm o maior potencial de virem a adoecer, de forma a necessitarem de cuidados mais diferenciados. E, portanto, é, no fundo, estarmos a ganhar em duas frentes, quer dizer, que é a frente em si de ter as pessoas vacinadas e continuar a contribuir para proteger essas pessoas, mas proteger o grupo que tem maior probabilidade de poder haver de ter complicações, a poder haver de ter necessidade de ser internado e a poder haver de ter um desfecho menos bom. E, portanto, esse parece-me ser, de facto, um critério que deveria ser adotado. Conjuntamente, obviamente, com aqueles grupos que já sabemos que são grupos de maior risco, claramente a existência da minha área, das doenças cardiovasculares, sabemos que têm uma elevadíssima taxa de, não só de comorbilidades associadas, como doentes com patologia cardiovasculares têm pior prognóstico, na forma geral, quando infectados, e também têm uma maior probabilidade de se infectarem. Portanto, no fundo, são as duas coisas. Já existem várias séries a nível global, nós já observámos isso também, e porque o vírus pode ter vários tipos de ações a nível do sistema cardiovasculares. Aliás, hoje em dia, sabe-se que esta parece ser uma doença sistémica, embora tenha a sua origem no trato respiratório superior, porque os receptores, ou no trato respiratório, porque os receptores onde o vírus se vai ligar são receptores que existem, sobretudo, no nosso trato respiratório, mas sabemos que depois podem disseminar a vários órgãos e sistemas e, com isso, poder dar aquilo que muitos consideram já uma infecção sistémica, com envolvimento de vários órgãos, a parte de cardiovasculares, a parte do sistema nervoso central, renal, etc. É animador, de facto. Professor, isso faz-me remeter para uma pergunta sobre as atitudes políticas e as medidas políticas que têm sido tomadas. O professor, também recentemente, falava que há decisões que não podem ser políticas e a decisão da vacinação e a sua distribuição não pode ser uma decisão partidária. Isso vem a entroncar um bocadinho naquilo que estávamos já a falar. Completamente, porque é assim, e esse tem sido um problema em geral com esta situação. Este é um problema de saúde. É um problema médico. E, portanto, é um problema em que as suas soluções são soluções que devem, sobretudo, passar pela ciência. Devem passar por aquilo que é o conhecimento científico médico que permite encontrar as melhores soluções para este problema. E isto é algo que os políticos não estão muito habituados a lidar com este tipo de situações. E a matriz que deve ser aplicada a um problema de saúde, claro que há sempre contornos políticos, obviamente, no fundo, está em tudo. Mas aqui está menos. Ou seja, uma situação em que a sua gênese, o seu desenvolvimento, a sua essência é uma essência médica, é uma essência de saúde, se vamos aplicar aqui fórmulas que são aplicadas politicamente, isto acaba por correr mal. E veja os países em que houve... Aliás, é muito engraçado, porque se vir os países em que têm líderes mais esclarecidos do ponto de vista científico e que, no fundo, usaram mais a sua comunidade científica para tomar as decisões, estou a recordar, por exemplo, da Alemanha ou da Nova Zelândia, já para não falar de alguns países asiáticos, tiveram melhores resultados. Mesmo no contexto de uma pandemia, que, obviamente, terá sempre impacto, independentemente das editudes que se tenham. Aqueles em que foi mais ignorada a ciência e foi mais ignorada, e mesmo países com a pujança dos Estados Unidos ou de Inglaterra, do Reino Unido, foram países que sofreram muito mais, precisamente porque houve uma interferência demasiado grande da política naquilo que é uma área científica e é uma área que deve reger-se por seguir o que são a evolução da ciência e aquilo que a ciência pode contribuir para a solução e para encontrar as melhores soluções e as melhores vias para um problema que é o problema de saúde. E, portanto, quando temos, eu quando vejo, comissões lideradas por políticos que, na próxima, fazem afirmações em que demonstram grande ignorância do que estão a falar e depois tomam essas decisões, muitas vezes baseadas em critérios meramente políticos, embora escudando-se sempre que têm uma comissão técnica por trás, quando vamos, muitas vezes, ver quem são os conselheiros desses políticos, muitas vezes são pessoas que são da sua esfera de amizades pessoais, ou estamos a falar de pessoas que são nomeadas para determinado tipo de cargos e nós vemos, e posso dizer-lhe sem grande rebusso, quer dizer, nós vemos um diretor de um Conselho Nacional de Saúde Pública, ou mesmo do Conselho Nacional de Saúde, que são pessoas que têm, concretamente, experiência clínica muito pouca, que possivelmente não verão doentes há muito tempo, portanto, têm uma sensibilidade e uma perceção para aquilo que se passa no terreno, muito pequena, e que estão, sobretudo, ainda fixados em modelos clássicos, modelos convencionais de saúde pública, e, acima de tudo, sendo cargos de nomeação, são cargos em que a capacidade de intervenção livre, se quisermos, do ónus da nomeação, se calhar tem aqui também algumas implicações e pode ter aqui algum impacto. Por exemplo, é muito estranho ter-se feito um plano de vacinação em que não é consultado a ordem dos médicos, em que não é consultado os colégios de ordem dos médicos, em que não é consultado o Conselho Nacional para a Ética. Eu acho isto muito estranho. Nós vemos, por exemplo, na Alemanha, a Alemanha, a chanceler Merkel, logo no início, criou uma comissão com perto de 30 peritos, esses sim peritos, que foi buscar às academias, foi buscar às universidades, foi buscar aos melhores institutos que têm, os melhores cientistas, para poderem, em conjunto com ela, claro que a decisão final de quem tem a legitimidade para tomar é o governo, com certeza, mas, neste tipo de situações, tem de se utilizar a massa cinzenta que temos capaz, que esteja desimbuída de algum espírito de militância com outro tipo de, se calhar, de intuitos, mas usar de forma muito objetiva aquilo que é a nossa capacidade instalada em termos, sendo um problema médico, sendo um problema científico, em termos médicos, em termos científicos. E isso tem de dizer de uma forma muito clara que não se verificou em Portugal. E daí, talvez, algumas das decisões que muitas vezes sejam tomadas, sejam tomadas, eu acredito, com boas intenções, mas boas intenções está o inferno cheio. Estava Maria a pensar nesse mito. E, nesse sentido, acho que, por vezes, temos falhado aí. Tivemos momentos bons, o momento inicial foi bastante bom, porque houve, mas mesmo aí, uma mobilização grande, por exemplo, aqui as escolas médicas tiveram um papel muito importante, quando foi em março, na fase inicial, em que ainda era um desconhecido completo, e que houve alguma pressão da nossa parte em que fossem tomadas determinadas medidas que, na altura, foram consideradas como essenciais, mas, mesmo aí, houve, e aí houve aquela evidência, nomeadamente, do nosso primeiro-ministro, para avançar, até contra aquilo que tinha sido a indicação, por exemplo, daquele famigerado Conselho Nacional de Saúde Pública, porque as pessoas podem ser muito estimáveis, mas há pessoas, de facto, que estão completamente fora, neste momento, daquilo que é a realidade, daquilo que até é o conhecimento, com conceitos completamente ultrapassados e desinseridas daquilo, completamente, remar contra a maré do que é, hoje em dia, o conhecimento científico, o conhecimento médico, algum consenso que exista nesta área. E aqui não é só uma questão de opinião, estamos aqui a lidar com algo que é muito sério, em que se tem que esgotar tudo aquilo que for a capacidade de poder utilizar a melhor informação disponível possível, ainda por cima, numa área em que há um grau de incerteza grande, ainda hoje, há várias incertezas, e só é possível, se de facto, se recorrer aos melhores, se recorrer às academias, às universidades, às sociedades científicas, às sociedades médicas, o que em Portugal significou muito pouco, devo dizer. Se não se tivessem posicionado enquanto Conselho de Escolas Médicas Portuguesas, publicamente, possivelmente, ninguém teria sido ouvido, pelo menos nesta instituição, ou estou enganada? Não, está completamente certo. Aliás, as universidades e a academia não foram formalmente ouvidas, portanto, o que nós fizemos, no caso do Conselho de Escolas Médicas, foi tomar uma atitude cívica, entendemos que somos, no fundo, os guardiões daquele que é o conhecimento como um todo, o conhecimento académico e científico em Portugal, e, portanto, entendemos que devíamos ter uma manifestação pública para contribuir para as decisões. O nosso objetivo era pura e simplesmente esse, era ver que havia um conjunto de recomendações que estavam a ser feitas, que iam ao arrepio até do que estava a ser recomendado noutros países e noutros locais, e achámos que devíamos ter aqui uma intervenção pública, cívica, em que manifestássemos uma opinião, que depois, obviamente, quem tem, mais uma vez, quem tem o ónus de decidir, neste tipo de decisões, aí não são os cientistas nem os médicos, mas têm a obrigação de poder veicular toda essa informação e aquilo que, na altura, entendemos que era o mais adequado para o país, como aliás se viu, e, aliás, o resultado, estamos a ver exatamente o que isso poderia ter significado na altura se não fossem tomadas determinadas medidas. Mas foi meramente um ato cívico, porque, na realidade, nunca houve qualquer tipo, ainda hoje... E continua a não haver. Ainda hoje não há qualquer tipo de contacto formal com as universidades ou com a comunidade científica de uma forma... O que são utilizados são instrumentos do Estado, como o Instituto Ricardo Jorge e, como alguns conselheiros, nomeados pelos decisores políticos. Órgãos médicos não foi, por exemplo, na questão das vacinas, não foi formalmente consultada. O Conselho de Prática também não foi formalmente consultado. E existem... Isto, aliás, é curioso. Em Portugal, se for ver, têm sido produzidos muitos documentos e há várias comissões e várias task forces, etc. Eu acho que o que falta também um pouco, para além daquilo que estávamos a falar, é coordenação. Quer dizer, aquilo que também era necessário e que tem falhado também noutros países, quer dizer, isto também não é panagem o nosso, mas, de facto, o que tem falhado aqui era uma coordenação mais adequada, nomeadamente a nível dos vários setores que podem ter aqui, e, meramente, a parte que era montante da saúde pública, que era ajusante, depois a parte hospitalar, e as redes várias que deveriam estar devidamente estabelecidas, isso aí falhou um pouco. E tem falhado um pouco. Portanto, este tipo de coordenação que permitisse, por exemplo, a utilização desde o início de planos... Há planos de contingência, com certeza, há planos de catástrofe, há tudo isso. Não sei se existe um plano geral. Portanto, o que existe e o que eu tenho visto é as instituições terem os seus planos. Haver um plano geral que permitisse, por exemplo, enquadrar regiões a nível nacional em que houvesse planos de contingência com diferentes níveis, de acordo com a evolução da pandemia, com o envolvimento de tudo aquilo que é o Sistema Nacional de Saúde, porque não esquecer que o Governo é de Portugal e, portanto, não é de uma parte do país. O Ministério da Saúde é o Ministério da Saúde de Portugal e, portanto, é responsável pela saúde a nível global. Portanto, não é só o Ministério do Serviço Nacional de Saúde, que é um componente importante, mas não é o único. E, portanto, deveria ter havido, na minha opinião, aqui um planeamento que integrasse todos estes elementos destes públicos, privados, sociais, militares, e que permitisse, no fundo, ter uma estratégia bem delineada desde o início, com certeza sendo corrigida à medida que a pandemia ia evoluindo, com níveis de diferenciação em função da evolução que tivesse para poder introduzir e usar o sistema como um todo e não estar um pouco sempre a tomar medidas ad hoc que acabam, e reativas, em vez de proativas, e depois que acabam por ter consequências. E algumas com reflexo muito preocupante, como a que ontem ouvimos da Ministra da Saúde, que pede o adiamento mesmo das cirurgias urgentes, por exemplo, como as oncológicas, mas não só. Falemos também da cardiologia, porque é cardiologista, acima de tudo. Portanto, a Ministra da Saúde está, neste momento, a pedir o adiamento de todas estas urgências para que se abra espaço aos doentes Covid. Isto pede-me, obviamente, o seu comentário, mas pede-me também para lhe fazer uma pergunta, que é, se não estaremos claramente a selecionar e a sentenciar vidas, daqueles que têm Covid serão a nossa primeira preocupação e todos os outros agora passam a ser esquecidos? Pois, essa é uma preocupação muito grande e nós também alertámos para isso desde o início. Porque, repare, nós não temos preferência em quem se trata, não é? Quer dizer, o que existe é critérios de gravidade e que são utilizados, sobretudo quando existe uma quantidade muito significativa de doentes que têm que ser tratados ao mesmo tempo, há critérios que são utilizados para dar prioridade em função da gravidade da situação. E é um facto que a situação resultante da Covid-19 são situações muito graves e são situações agudas e que necessitam de uma intervenção imediata. Mas isto não significa que não existam outras situações clínicas que também sejam agudas e igualmente graves. E, portanto, aqui, lá está. Aqui é importante ouvir os especialistas das várias áreas. Não podemos... Ou seja, os doentes são... As pessoas são... Não há pessoas mais importantes do que outras. ou não há doenças mais importantes por ter aquela doença do que outras. E, portanto, não podemos estar a desviar os recursos 100% para uma doença e retirar esses recursos a outro tipo de doenças que são igualmente graves. Não esquecer, por exemplo, as doenças cardiovasculares ainda continuam a ser a causa número 1 de mortalidade. Certo. Embora, atenção, embora nos Estados Unidos, neste momento, há ali quase que uma competição entre a Covid e a doença coronária, a doença isquémica do miocardio. Então, vão mudando de posição. Portanto, isto nos Estados Unidos, pelas razões várias que sabemos. Mas, em Portugal, neste momento, é a quarta causa de morte. O que é assustador. É a Covid. Enquanto que as doenças cardiovasculares continuam a ser a primeira causa de morte. E, portanto, não podemos também desproteger estes doentes que, ainda por cima, há aqui um outro elemento que é muito importante, é que nós, tratando situações agudas cardiovasculares, no tempo apropriado, nós temos excelentes resultados. O infarto agudo de miocardio, se for tratado durante as primeiras horas, temos um potencial quase de cura, não é bem cura, porque é uma doença crónica, mas temos potencial de ter um resultado positivo enorme, com mortalidades muito baixas. Pelo contrário, se estes doentes não forem tratados, e para eles temos tratamento, se não forem tratados a horas, vão ter um péssimo prognóstico. E isso verificou-se, a nível global, isto não foi só em Portugal, sobretudo na primeira fase, em que as pessoas tinham medo de vir ao hospital. E, portanto, as pessoas, o que acontecia era que ou morriam em casa, ou aguentavam em casa até à última, e vinham já em fases muito avançadas da doença, já em fases em que aquilo podemos fazer, já é pouco, ou seja, é mais reparar o dano feito, do que provavelmente tratar aquilo que era possível de ser tratado, e quem diz infartos, diz ABCs, diz situações de descompensação grave de uma insuficiência cardíaca, por exemplo, vários tipos, uma disseção de alorte, uma rotura, quer dizer, há um conjunto de situações, nomeadamente em determinado tipo de patologias, em que há área cardiovascular, e que é oncológica também, embora, obviamente, o cardiovascular é a minha área, em que não podemos descurar, ou seja, mesmo numa situação, como é que estamos a viver neste momento, que é uma situação, de facto, muito complicada, nós temos, obviamente, que ocorrer àquilo que é, digamos, o tsunami que está à nossa frente, mas não podemos esquecer que existe todo um outro grupo de doentes que não podemos desgobanecer por completo. E, portanto, este planeamento tem que ser, e nós aqui estamos a fazê-lo, aqui nomeadamente no nosso hospital, e os doentes cardiovasculares são considerados como doentes prioritários, porque são doentes que, se não forem tratados no tempo certo, vão ter consequências dramáticas, e não há doentes mais importantes do que outros, eu volto a dizer. E, portanto, este planeamento e esta capacidade de podermos acorrer às várias situações, sabendo nós que estamos neste momento com um problema muito complicado, porque estamos a ter um tsunami de doentes secundário a esta pandemia, mas isso não nos pode cegar, portanto temos que manter a cabeça fria e, acima de tudo, a racionalidade, para não podermos também, de repente, estar a desgobanecer por completo o tratamento de doentes, que esses tratados na altura certa podem ter bons resultados. E, portanto, ou comprometer, ou estar a tratar 100% uns doentes e 0% todos, não pode ser. Tem que haver um equilíbrio aqui, sabendo nós que não é fácil, obviamente, sabendo nós que isto tem consequências, sabendo nós que o impacto de uma pandemia tem sempre impacto e, portanto, quando se fala também muitas vezes doentes de não-Covid, etc., é um facto, mas teria sempre que haver impacto, isto é como uma bomba que cai, tem sempre que ter impacto direto e indireto. Agora, como é que vamos minimizar esse impacto? E esse é o grande desafio, que, mais uma vez, a existência de uma organização bem coordenada pode minimizar. Um impacto que vai sempre existir, mas que pode ser minimizado se houver uma articulação adequada e uma coordenação que permita manter alguma atividade, obviamente, que neste momento não vamos estar seguramente a tratar outro tipo de situações que em cardíaco escolar não há muitas assim, mas enfim, mas que possam ser mais rotineiras, de qualquer maneira poderem ser diferidas, digamos assim, mas há outras que não. Porque o doente cardíaco escolar, por exemplo, é um doente que, tendo um determinado tipo de patologia, de um momento para o outro pode desenvolver um quadro hiperagudo e que, mais uma vez, que se não for tratado de forma adequada, e não possível para esses termos de tratamento, porque outra coisa dramática com os doentes de Covid é que não há tratamento específico. É por isso que a vacina é tão importante. porque todos os ensaios que foram feitos para os vários medicamentos, os resultados são muito fracos. Na maior parte dos casos são até negativos e mesmo aqueles que têm alguns aspectos mais positivos, enfim, são relativos. E, portanto, o que se faz, sobretudo, é uma terapêutica de suporte, é uma terapêutica de manter os doentes ventilados, utilizando estratégias que não são específicas, quer dizer, que são utilizadas para outro tipo de situações idênticas que possam comprometer a vida. E, portanto, nesse sentido, é um bocadinho frustrante nós, ao mesmo tempo que estamos a tentar resolver o problema dos doentes com Covid-19, e temos que o fazer, obviamente, mas temos que ter muito cuidado para não desguernecer por completo o outro grupo de doentes que esses temos tratamento para eles e que se não os tratamos eles morrem. Professor, desde que este vírus apareceu em Wuhan, na China, já tivemos derivações e mutações do vírus. Esta vacina que nos aparece como uma luz ao fundo do túnel continua a ser o sinal de esperança ou pode já ter perdido força pelas mutações de um vírus que na verdade vai evoluindo como se tivesse quase inteligência própria. Isso é uma excelente questão, eu não sou virologista mas sou médico, cientista e tenho acompanhado muito esta área e estudado esta área e penso ter alguma capacidade de poder entender e poder esclarecer essa parte. E também dizer que há coisas que não sabemos, isso também é importante em ciência termos essa capacidade de dizer não temos resultados e ainda não sabemos. Mas concretamente os primeiros, claro que a existência de mutações isso já é conhecido, estes vírus têm mutações múltiplas e a capacidade de fazer mutações é muito grande para este tipo de vírus. A questão que se põe é se por um lado há mutação do ponto de vista médico se quisermos o que é relevante é essa mutação funcionalmente significativa ou vai ter algum impacto clínico na sua a questão é na sua transmissibilidade no impacto clínico que possa ter e depois no impacto sobre a vacina. O que nós sabemos até hoje pelo menos desta variante mais conhecida que é a variante inglesa já existem outras já a sul-africana agora na Nigéria e seguramente que irão aparecer mais mas tanto quanto sabemos até agora é mais infecciosa portanto transmite-se mais facilmente parece ter cerca de 100% mais capacidade de se poder transmitir e isso não é bom porque e daí a importância das medidas de contenção porque obviamente vai efeitar mais gente mas isto são as más notícias as boas notícias é que em termos clínicos não parece ser mais agressiva do que as outras estirpes embora obviamente quer dizer uma coisa é ter 1% em 100 outra coisa é ter 1% em 10 mil e portanto isso mesmo que não seja em termos relativos mais agressivo e mais grave o impacto que tenha do ponto de vista clínico mas obviamente isto é um efeito de escala e a terceira questão que também é uma boa notícia pelo menos até ao conhecimento que temos até agora é que aparentemente estas mutações as vacinas que temos até agora aprovadas principalmente as vacinas RNA parece ter efeito também sobre estas estirpes portanto para já embora exista ainda aqui alguma incerteza e será necessário seguramente mais resultados mas para já são estas as três conclusões a vacina funciona com estas estirpes contudo são mais infecciosas e portanto transmitem-se mais facilmente e do ponto de vista clínico não parecem ser mais agressivas do que as estirpes digamos normal a inicial do coronavírus dos poucos estudos já apresentados defende-se há uma corrente que tem vindo a defender que mesmo as vacinas que precisam de duas tomas como as duas americanas que falávamos no início da conversa há alguns estudos que têm defendido que basta uma dose para proteger a pessoa e que talvez a segunda dose pudesse ser já aplicada a outras pessoas que estão na tal fila de espera essa poderia ser uma solução para acelerar o processo de vacinação esse é um caminho bem perigoso e primeiro não há estudos que mostrem isso quer dizer isso é uma presunção que se está a tomar aliás a ordem de saúde não vem recomendar isso o que nós sabemos hoje em dia é que o nível de proteção adequado obtém-se com a segunda dose e portanto nós com a primeira dose primeiramente desta que era da Pfizer essa da BioNTech que era da Moderna já dão algum nível de proteção com a primeira dose mas parece não ultrapassar os 50 a 60% e os tais 95% atingem-se com a segunda dose 94.5% na Moderna e 95% com a Pfizer que é extraordinário quer dizer é absolutamente extraordinário mas isso os dados que temos obtém-se com a segunda dose portanto essa medida que está já a ser tomada politicamente por alguns países é um bocadinho perigosa é um bocadinho o desespero é um bocadinho o desespero mas há mais ou menos consensos na comunidade científica embora existam opiniões diversas mas que se deve ter algum cuidado para não estarmos a induzir de certa maneira porque repare um dos problemas das vacinas secar o único problema é a indução de falsa segurança não é que é uma aliás possivelmente uma das razões que também se descontrolou aqui um pouco a situação foi apresentar as vacinas que de facto é extraordinário mas há um caminho a percorrer quer dizer não é de um dia para o outro e portanto pode criar essa falsa sensação de segurança uma delas é imediata para a pessoa mesmo sendo vacinada com esta vacina sabemos que só ao fim de dez dias é que começa a ter alguma imunidade ou pessoas que perguntaram alguns até com formação médica ou científica se isto não se puder alterar as máscaras e não se puder andar e não quer dizer as pessoas são exatamente igual e deverá ser e deverá continuar a ser até atingirmos a tal imunidade do grupo mesmo para nós que estamos vacinados mas por exemplo esta vacina só ao fim de dez dias é que começa a haver as curvas vê-se muito bem nos estudos e aí temos dados e aí temos estudos que ao fim de dez dias e seguramente duas semanas a pessoa começa a ter já alguma imunidade imunidade que depois atinge o nível que se pretende e que é o nível que de facto já permite ter um grau de imunidade importante com a segunda toma portanto eu diria que é um bocadinho perigoso pelo que sabemos agora tomar isso eu percebo isso num contexto de desespero como disse há pouco que é tipo é melhor produzirmos um bocadinho do que protegermos tudo mas o problema é que mesmo assim não vai haver porque também mesmo que se faça isso não vai haver capacidade de produção de vacina que mesmo assim permita ter os níveis e estamos a falar de níveis na ordem de 70% da população vacinada para se poder ter a imunidade de grupo e portanto não sei se será a melhor estratégia já a União Federal de Saúde já veio não recomendado e eu diria que a maior parte da comunidade científica neste momento não é a favor dessa modalidade não podemos deixar de falar aqui da outra pandemia que tem reforçado muito que é da desinformação deixe-me perguntar-lhe em tom de provocação e obviamente brincadeira apesar de ser um tema muito sério se virou zombie só porque foi vacinado por esta nova vacina calculo que não porque estou a vê-lo e está perfeitamente normal não, eu sou um zombie eu já era zombie antes da vacina mas isso é do cansaço não, isso de facto eu tenho dito isso várias vezes nós temos aqui uma segunda pandemia e que é a pandemia da desinformação e que é grave é grave porque tem consequências e consequências graves é uma pandemia e ainda é mais grave quando interpretada por pessoas aparentemente com alguma base científica médicos inclusive alguns cientistas não muitos mas enfim e isso criou junto da população cria insegurança cria intranquilidade cria estas questões todas que não são e depois também é um facto que às vezes os políticos ajudam com as afirmações que fazem com algum tipo de insegurança que transmitem ou as tutelas políticos e não políticas mas de facto esse tem sido um problema e tem sido um problema em todo o mundo aliás a criação destes grupos que já existiam os grupos antivacinas e os grupos da terra achatada e sempre existiu e é nestas alturas que também se desenvolvem e que ganham mais força agora porque são momentos de algum desespero de facto e as pessoas querem se agarrar e depois há um sentimento geral humano da contestação a contestação ao poder a contestação aos cientistas a contestação aos médicos isso existe sempre não é? há sempre alguma o programa aqui é que isso depois pode-se traduzir em comportamentos que podem ter de facto atitudes graves e atitudes graves que podem significar mortes o facto das pessoas vemos isso mesmo em Portugal mas vem-se noutros países aquelas campanhas basta vermos o próprio presidente que ainda é presidente dos Estados Unidos que dá como solução tomar lexívia porque talvez mate o vírus e o facto é que um casal mas houve um casal que tomou lexívia e morreu nos Estados Unidos mas o que me parece mais importante e eu por exemplo recusar-me a sempre a falar com alguém destas ou a discutir com alguém destas isto no fundo é um fanatismo é uma espécie de culto de seita e dá-se-lhes também demasiado palco o problema muitas vezes também deste tipo de estruturas e a comunicação social aí gosta deste tipo de coisas e às vezes o tar quanto mais falamos deles mais palco lhes damos e mais visibilidade damos a algo que é pernicioso que é maligno portanto isto é o segundo vírus é o vírus da desinformação acima de tudo o triste disto é que vai criar esta incerteza esta insegurança a nível das populações sobretudo as populações enfim menos instruídas e com mais mais dificuldade também em entenderem tudo isto que não é fácil isto não é fácil para ninguém como é óbvio mas a capacidade de penetração isto é um bocadinho como as as demagogias como os populismos como penetram sobretudo em alturas de maior crise tem mais receptores isto é um vírus de facto e que tem mais receptores que as pessoas estão mais receptivas e muito mais frágeis e por isso mesmo por estarem mais fragilizadas estão mais receptivas a soluções milagrosas ou ou se quiser poderem fazer parte de um protesto que a pessoa quer porque quer dizer todos nós gostaríamos muito de poder discutir com o vírus não é? e poder protestar mas que sentisse quer dizer e portanto encontrar este tipo de soluções que tem uma grande permeabilidade em determinadas camadas populacionais e tem muito a ver com a educação obviamente mas não só não só porque também vimos pessoas educadas e terem comportamentos menos apropriados isto não teria importância nenhuma se não fosse e poderia ser até grupos de distração de de tertúlias sobre sobre este tema que não fizessem mal a ninguém mas não mas tem consequências consequências sobretudo quando podem levar pessoas a tomar decisões erradas o professor veio a correr da cardiologia para gravar connosco este podcast a sua vida na verdade é sempre preenchida ao ponto de correr de um lado para o outro para apagar uma quantidade de fogos não lhe leve mais tempo faço-lhe só uma última pergunta que é muito tentadora é um homem desta casa vive entre a faculdade e o hospital e agora tem estado aqui mais tempo ainda porque o mundo está fechado em si próprio acompanhou isto desde sempre esteve cá sempre mesmo nos piores momentos via-mo-lo na faculdade e no hospital muitas vezes através de vídeos e falávamos consigo e esteve sempre no centro e no epicentro do problema o que é que mudou na sua vida o que é que mudou em si enquanto pessoa porque alguma coisa aconteceu também consigo principalmente porque esteve cá mesmo com medo ou sem ele na verdade nunca nos passou esse medo falou sempre connosco através de mensagens de motivação mas o que é que se passou consigo no seu silêncio e que não nos disse eu acho que um líder tem que estar preparado acima de tudo para os maus momentos é fácil liderar na abundância e nos bons momentos é mais difícil nas dificuldades e sobretudo em situações tão complicadas como aquelas que vivemos e estamos a viver e portanto isso eu acho que ao longo da minha vida de certa maneira tenho tido uma espécie de educação continuada na liderança de grupos de pessoas tenho feito a vários níveis e há um bocadinho que está preparado claro que podemos dizer que ninguém está preparado mas tem que estar o verdadeiro líder tem que estar preparado mesmo para situações completamente inesperadas isto é um pouco aquele conceito do avião do comandante que não é em velocidade de cruzeiro qualquer um piloto do avião possivelmente tem hoje em dia os pilotos automáticos etc e é quando há uma tempestade séria que se vê quem é que é o verdadeiro comandante quem é que é o verdadeiro piloto a capacidade que tem de poder manobrar às vezes com situações completamente inesperadas mas é mas é essa capacidade que se exige de um líder e eu procurei estar a essa altura nas várias frentes em que estou envolvido mas eu acho que uma situação como esta enfim toca-nos a vários níveis obviamente depois pensarmos alturas não pensamos nisso quer dizer aquilo que temos que fazer estamos focados naquilo que temos que fazer temos focados naquilo que temos enfim todo um conjunto de atividade de informação de trocas de contactos para tomar as decisões que se entenda mais adequadas repara a liderança também tem um pouco de solidão não é? porque embora se eu diria bastante solidão se esteja em contacto com o mundo e com enfim com as várias pessoas que no fundo estão connosco e não só mas precisamente a pessoa tem que decidir tem que tomar as decisões e tem que estamos muito focados nisso não é? então muito e eu procuro ser muito eu sou muito institucional sou muito pragmático também e procuro enfim parece um chavão mas é um facto quer dizer procuro ter o máximo de informação para poder tomar aquilo que acho que são as decisões mais adequadas não quer dizer que sejam sempre certas mas aquelas que se entende que são as mais adequadas sem ter preconceitos porque muitas vezes isso é algo que me dá um grande conforto quer dizer é que eu respondo a quem me leja ou a quem tem que liderar e a mim próprio quer dizer não tenho outro tipo de estar a confabular ou a pensar em outras coisas isso é uma grande vantagem quer dizer as amarras que tenho é a minha comunidade é quem espera de mim que tome as decisões adequadas agora eu acho que toda esta situação para quem a tenha vivido enfim como nós vivemos acho que é um grande banho de humildade acima de tudo acho que é em termos a vários níveis acho que nos mostra quão insignificantes somos de facto mas ao mesmo tempo quão importantes também somos para poder estar na altura certa nos locais certos para poder tomar as decisões certas e esse é o grande desafio de um líder e de uma e no fundo se quisermos um líder sabe que estão a olhar para ele aquilo que fizer aquilo que disser e procurar de forma desinteressada de forma humilde também a própria atitude que tivemos quando foi tudo isto de ter uma postura acima de tudo cívica quer dizer não há aqui outro tipo de propósito eu acho que esse esse sentimento de humildade é algo que nos faz pensar muito e faz ser mais humildes também é claro que tudo isto também não escondo que nos alerta para a nossa essa tal insignificância e meramente a nossa existência e portanto ao sermos confrontados com algo que pode pôr em causa a nossa integridade física e das pessoas que amamos e das pessoas que estão à nossa volta isso também mexe um bocadinho porque é interessante porque nós ainda por cima em medicina estamos habituados a lidar com a vida com a morte mas uma situação destas é diferente porque de repente vemos confrontados com algo que sentimos como uma verdadeira ameaça e portanto aquela sensação de ameaça de proteger tudo o que pudermos proteger todos o que pudermos proteger isso é algo na dimensão que teve é diferente que a pessoa ter inclusivamente posso dizer algum receio nós estamos treinados para não ter medo como é óbvio e não termos mas não escondo que houve momentos em que a pessoa claro que depois a pessoa lida com isso e estamos habituados a lidar com isso e mesmo em situações bom esta foi a primeira vez que lidamos com uma situação como esta tão extrema assim mas momentos em que a pessoa se equaciona e se interroga e que tem algo receio e isso é um é um sentimento que pelo menos para mim não era não era comum não era e portanto são coisas que mexem um pouco connosco mas depois no fim repare é como lhe digo quer dizer o facto de estarmos tão embrinhados a ter a coletar o máximo de informação possível a manter a organização adaptar a operacionalizar as coisas houve esta mudança também na forma como comunicamos hoje em dia com as videoconferências com os jumes agora com tudo isto quer dizer a forma como houve um conjunto de adaptações que íamos fazer e se deixam-nos tão ocupados que de facto deixam-me tão ocupado que a pessoa não tem muito tempo para pensar noutras coisas e o objetivo é de facto focar e fazer o melhor possível e houve uma coisa de facto interessante é que eu nunca tinha estado oito meses nove meses sem sair de Portugal sem viajar e aliás fiz uma viagem durante este período que fui ao Brasil nas finais de novembro e a única razão que fui foi que me homenagearam e portanto era uma honra grande e foi feita com as condições de segurança possíveis não aconteceu nada e foi a única viagem que fiz até hoje tenho feito tudo agora tomei no dia 1 de janeiro tomei posse da presidência da Federação Mundial do Coração que está baseada em Genévo tive agora uma reunião e vou ter mais daqui a pouco e essa é uma outra área uma outra frente em que também mantive sempre alguma atividade que é a frente e aí é muito interessante porque é também a oportunidade eu diria o privilégio que tenho tido ao longo da vida e que tenho atualmente de poder contactar com vários colegas enfim de todo o mundo aliás eu tive conhecimento desta pandemia não era pandemia na altura mas desta doença através de um colega chinês que estava de Xangai que faz parte do board da Federação Mundial quando os primeiros casos surgiram e que eles tiveram que mobilizar alguns dos recursos deles para o ano e portanto isto estamos a falar princípios de janeiro que quando ainda não se falava assim à boca aberta assim falava-se de uma coisa lá como se tinha falado quando foi do SARS-CoV-1 e do MERS mas que era uma coisa remota que nunca ninguém pensaria e longínqua que não chegaria este ponto mas portanto é um pouco isso é um pouco e eu acho que nos vai afetar acho que a vida vai ser diferente acho que quando se fala do novo normal enfim depois também são chevões mas é um facto acho que todos nós há algo que nos tocou e que nos fez mudar até alguma forma se calhar até alguma postura alguma forma de estar seguramente que vai ter impacto em vários aspectos desde a organização de reuniões embora sejam importantes as reuniões presenciais mas seguramente que a forma como vão ser organizados eventos vai ter impacto nesse sentido a própria organização da sociedade hoje em dia não sei se se repara mas é estranho se a gente vira alguém sem máscara não é? Estranho e significa com todos a olhar é estranho é verdade e portanto aí está a outra luta que tivemos essa foi uma das grandes lutas iniciais é verdade mas agora o importante e se calhar para sumarizar o importante neste momento é são duas coisas e que neste momento têm que estar agora que vamos entrar em novo confinamento mas é muito importante que as pessoas tenham a percepção de que estamos temos boas notícias por um lado e a boa notícia é a vacina portanto a vacina é a melhor notícia que nos podia ter acontecido portanto temos a nossa boia de salvação mas ainda temos que nadar até lá ainda não chegamos lá e essa é a notícia que poderá ser menos boa mas que é boa em função daquilo que se vai alcançar daquilo que se vai alcançar e a menos boa é que ainda vamos ter durante muitos meses que manter todos estes cuidados e que manter todas e não ter porque isto é para um bem maior e é alguém que temos todos que estar envolvidos temos todos que colaborar claro que uns terão mais influência do que outros mas isto é algo que tem que ser uma batalha conjunta porque é a única forma que nós temos de poder ultrapassar isto e de poder voltar a ter uma vida normal uma vida em que possamos no fundo voltar isso é outra coisa importante é apreciarmos coisas que se a não apreciávamos antes e portanto voltarmos a poder abraçar a poder beijar a poder estar a poder a poder sair a poder mas para isso temos que ainda percorrer um caminho e essa contenção não é fácil mas tem que ser devidamente explicada tem que ser devidamente também seguir o exemplo dar o exemplo porque infelizmente não há outra solução portanto neste momento as medidas de contenção e a vacina vão ser as duas formas que nós podemos servir e podemos continuar com as nossas vidas professor muito obrigada não sujeito a receita médica foi mais um podcast da nossa faculdade desta vez com prescrição médica sim pelo nosso médico também para que todos percebam a importância de tomar a vacina muito obrigada até à próxima e aí